1ª Leitura Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor com júbilo. Leitura do 2º Livro de Samuel Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca do Senhor da casa de Obed-edom para a casa de Davi. A cada seis passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, singindo apenas com um efó de linho, dançava com todas as suas forças diante de Deus. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. E distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois, todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor Salmo responsorial Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Grandioso. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Onipotente, o Senhor, o Poderoso nas batalhas. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Grandioso. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Valoroso, o Grandioso. Evangelho Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia E te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém.